Música 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 Cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? E toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Quem é você? Quem toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Nada é lindo como a paixão Estou apaixonado por você? Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Amado Batista Prazer estar com você Quem paquera mais Quem paquera mais? O homem ou a mulher? Eu acho que os dois Os dois paqueram com certeza Tem um que paquera mais Quem? Eu vou ligar pros dois Então Vou ligar pros dois Vai ligar pros dois? Lógico Você também pode ligar pros dois Eu acho os dois paquera Se você acha que é o homem 090701000 Se você acha que é a mulher 090701001 Se você acha que é os dois Que nem ele Ligue pros dois Valendo uma Xeroqui Daqui a pouco Por quê? Mas Olha a Xeroqui Olha a Xeroqui Amado Batista Amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é? Não me interessa O que você seja Só o que existe Em seu coração O que você acha que é o homem 09010100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100